Cristo vive em mim. Oração de cura e libertação através da cruz de Cristo. Este é o canal Seguindo com Maria. Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu comentário, isto é muito importante para o crescimento do canal. Curta e compartilhe o amor de Maria. Pai Celestial, apresenta-me diante do trono de Tua graça, banhado no sangue de Cristo, para pedir-te pelos méritos dos sofrimentos de Jesus, por Suas santas chagas e por Sua Santa Cruz. Envia Teu Espírito Santo sobre meu corpo e meu espírito, para libertar-me e curar-me. Meu irmão e irmã, façam nesses momentos a entrega a Deus Pai. Entregue suas dores e seus sofrimentos, sejam seus problemas físicos ou espirituais. O Senhor irá conceder-lhe esta graça. Tenha fé. Pai bondoso, ensinai-me a amar, aceitar, viver e abraçar minha cruz com paciência, alegria e perseverança, imitando o exemplo do Teu Filho muito amado. Querido Jesus, eu Te peço perdão por todas as minhas ofensas e as do mundo inteiro. Beijo cada uma de Tuas santas chagas e Te entrego todo o meu coração, minha alma e minha mente, para que disponha deles para a Tua obra de redenção. Jesus, Filho de Deus vivo, eu Te entrego meus cinco sentidos e Te peço que venhas viver em mim e restaures Tua imagem divina dentro de mim. Eu Te entrego os meus olhos, cura a minha forma de ver, que os meus olhos sejam os Teus olhos, para que Tu olhes meu corpo, minha vida, a criação e a todos os demais com Teus olhos de misericórdia e os cure. Eu Te ofereço os meus ouvidos, cura-me a forma de escutar e obedecer, que meus ouvidos sejam Teus ouvidos ao escutar a palavra do Pai e a voz dos que sofrem. Eu Te ofereço o meu respiro, cura-me a forma de viver, que meu respiro seja Teu respiro, que em cada um dos meus respiros, ressoe um Te amo, que Te adoro, que dou graças por cada segundo de minha vida e de todos. Eu Te ofereço o meu corpo, que minhas mãos sejam Tuas mãos, meu abraçar, Teu abraçar, meu aliviar, Teu aliviar. Eu Te ofereço a minha boca, cura-me a forma de falar, que minha voz seja Tua voz, meu falar, Teu falar, meu pensar, o Teu pensar. Toca minha alma com o dom da compaixão para os demais. Toca meu coração com Tua coragem e amor infinito para todos. Toca minha mente com Tua sabedoria, de tal forma que minha boca proclame sempre Tua glória. Jesus, olha-me com Teus olhos de misericórdia e manda Teu Espírito Santo sobre mim. Faz de mim uma testemunha autêntica da Tua ressurreição, da Tua vitória sobre o pecado e a morte e de Tua presença viva no meio de nós. Faz com que estas palavras se façam realidade em minha vida Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Faça-se Tua vontade em minha vida. Venha a mim Teu reino. Amém. 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 Amém.